É forró garotos.com E essa é pra dançar bem agarradinho Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga dele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez escuracho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despejo É garotos.com, meu irmão Mais romântico e dançante Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga dele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez escuracho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito No seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, mais, mais Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, mais No seu coração eu só quero despejo É porra, garotos.com 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 Parei de beber, já faz uns dois dias, tá difícil demais O doutor me falou Se o figo tá fraco, ele não vai aguentar Mas o que eu vou fazer Se eu vivo na pinga, ela é que me distrai E se hoje eu beber Não dá nada porque o doutor não vai ver Então só hoje pode Só hoje pode ir no churrasco com os amigos na boate No barzinho, no forró do garotão Só hoje pode ouvir no moda com as mina Lá na beira da piscina, moda com pinga com vina Só hoje pode, tem truco lá na vani Já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode, se o figo não aguentar Mande o samombi buscar, Deus querendo vou parar Só hoje pode Pessoal das comitivas, aí chega pra cá Vão beber Parei de beber Já faz uns dois dias, tá difícil demais O doutor me falou Se o figo tá fraco, ele não vai aguentar Mas o que eu vou fazer Se eu vivo na pinga, ela é que me distrai E se hoje eu beber Não dá nada porque o doutor não vai ver Então só hoje pode Só hoje pode ir no churrasco com os amigos na boate Ou no barzinho, no forró do garotão Só hoje pode ouvir no moda com as mina Lá na beira da piscina, moda com pinga combina Só hoje pode, tem truco lá na vani Já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode, se o figo não aguentar Mande o samombi buscar, Deus querendo vou parar Só hoje pode, tem truco lá na vani Já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode, se o figo não aguentar Mande o samombi buscar, Deus querendo vou parar Só hoje pode, tem truco lá na vani Já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode, se o fico não aguentar Mande o salmão, me buscadinhos, querendo eu vou parar Só hoje pode Rasga! Traz o para-tudo aí pra nós! É borró, garotos.com Aqui tá bomba, aqui é Fábio o garotão As minhas piram e começam a dançar Vem comigo novinhas e vamos, vamos varriar A peça tá doideira e pode, pode balançar Vem, vem, vem comigo dança, vem comigo dança Aqui é Fábio o garotão, bola, bola, swinga Vem comigo dança, vem comigo dança As novinhas piram com a caixa de ojibá Vem comigo dança, vem comigo dança Aqui é Fábio o garotão Vem comigo dança, vem comigo dança Toco o sanfonado e as meninas dançam Eita, swing gostoso Aqui tá bomba, aqui é Fábio o garotão As minhas piram e começam a dançar As minhas piram e começam a dançar Vem comigo novinhas e vamos, vamos varriar A peça tá doideira e pode, pode balançar Vem comigo dança, vem comigo dança Aqui é Fábio o garotão, bola, bola, swinga Vem comigo dança, vem comigo dança As novinhas piram com a caixa de ojibá Vem comigo dança, vem comigo dança Aqui é Fábio o garotão Vem comigo dança, vem comigo dança Bota no doce, pancadão no bolinho É forró, garotão, ponto com garotão E toda hora é hora de beber O meu esporte preferido dá pra perceber A gente toma de todas, não tem escolha não Depois aumenta o volume, o meu paredão E minha mãe já fica preocupada Porque eu saio na sexta, já tô de volta na quarta Relaxa, manhã, que eu tô na competição Levantamento de copo, eu sou o campeão Vai! Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Aqui é Fábio Garotão E levantamento de copo, eu sou o campeão, meu irmão E toda hora é hora de beber O meu esporte preferido dá pra perceber A gente toma de todas, não tem escolha não Depois aumente o volume do meu paredão E minha mãe já fica preocupada Porque eu saio na sexta, só tô de volta na quarta Relaxa, manhã, que eu tô na competição Levantamento de copo, eu sou o campeão Vai, vai! Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Pi, pi, piriteiro, pi, piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, 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 piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro, meu irmão Bom, 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 rasga E minha mãe já fica preocupada Porque eu saio na sexta, só tô de volta na quarta Relaxa, manhã, que eu tô na competição Levantamento de copo, eu sou o campeão Vai, vai! Pi, 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 piriteiro Piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Pi, 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 piriteiro Piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bem Pi, pi, piriteiro, pi, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro, meu irmão É, porra, garotos ponto com, garotos ponto com Ave Maria, que solinho escarado, hein? É mais ou menos assim, ó Eu tava lá em casa, com as novinhas Tomando uísque e gelo, e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando Elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Eu tava lá em casa, com as novinhas Tomando uísque e gelo, e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando Elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Tudo peladinha e no fogo sarrando Sarrando, sarrando, sarrando Tudo peladinha e no fogo sarrando E depois da sarrada, eu vou te falar O que aconteceu, cê não vai acreditar E depois da sarrada, eu vou te falar O que aconteceu, cê não vai acreditar As novinhas beibas começaram a sentar As novinhas beibas começaram a sentar As novinhas beibas começaram a sentar E pra cantar comigo ele O cantor do velho barreiro Chega pra caixa Vai, vai, vai Eu tava lá em casa, com as novinhas Tomando uísque e gelo, e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando Elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Eu tava lá em casa, com as gatinha Tomando uísque e gelo, e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando Elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando E depois da sarrada, eu vou te falar O que aconteceu, cê não vai acreditar E as novinhas beibas começaram a sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar E as novinhas beibas começaram a sentar Vai, vai, vai Olha, Fábio Galantão Muito misturado, é nóis Valeu, Jaison O Fera É nóis, viu É forró Garotos ponto com Garotos ponto com Vai, uma rocha bem gostosa aí É mais ou menos assim E toda hora é hora de beber O meu esporte preferido dá pra perceber A gente toma de todas, não tem escolha não Depois aumenta o volume, o meu paredão E minha mãe já fica preocupada Porque eu saio na sexta Só tô de volta na quarta Relaxa, manhã Que eu tô na competição Levantamento de copo Eu sou o campeão Vai! Pi, 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 pi Em levantamento de copo, eu sou o campeão, meu irmão Blackstone, vai, chum! E toda hora é hora de beber O meu esporte preferido dá pra perceber A gente toma de todas, não tem escolha não Depois aumente o volume, o meu baridão E minha mãe já fica preocupada O que eu saio na sexta, só tô de volta na guarda Relaxa manhã, que eu tô na competição Levantamento de copo, eu sou o campeão Vai, vai! Piriteiro, piriteira, academia é o bar O meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, piriteira Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Piriteiro, piriteira, academia é o bar O meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, agora eu tô na piscina Mas é nadando em dinheiro, meu irmão Bom, 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 rasga! E minha mãe já fica preocupada O que eu saio na sexta, só tô de volta na guarda Relaxa manhã, que eu tô na competição Levantamento de copo, levantamento de copo Eu sou o campeão Vai, vai! Piriteiro, piriteira, academia é o bar O meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Piriteiro, piriteiro, academia é o bar O meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, piriteiro Agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro, meu irmão E essa é pra dançar bem agarradinho É forró, garotos.com Você não quer saber mais do meu amor Você não me quer mais Os dias lindos que comigo passou Você deixou pra trás Eu não aguento, eu vou enlouquecer É demais essa solidão E essa falta que você me faz Faz doer no meu coração Por isso volta Só com você Meu amor, volta O nosso amor não pode acabar assim Por isso volta Só com você Meu amor, volta O nosso amor não pode acabar assim não E pra cantar comigo Faz doer no meu coração Por isso volta Só com você Só com você Por isso Por isso volta Valeu, Thiago e Jonathan É nóis O nosso amor não pode acabar assim não E até a próxima É porra, garotos ponto com Bom, 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 bom Rasgou, vai, vai Aqui tá bombado Aqui é Fábio, garotão As mina piram e começam a dançar Vem comigo, novinhas E vamos, vamos, varriar A peça tá doideira e pode, pode balançar Vem, vem, vem comigo dançar Vem comigo dançar Aqui é Fábio, garotão, bola, bola, swinga Vem comigo dançar, vem comigo dançar As na minha pira com a caixa de hoje Vem comigo dançar Vem comigo dançar Aqui é Fábio, garotão Vem comigo dançar Vem comigo dançar Toco o sanfonado e faço menina dançar Eita, swing gostoso Aqui tá bombado Aqui é Fábio, garotão As mina piram e começam a dançar Vem comigo, novinhas E vamos, 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 varriar A peça tá doideira e pode, pode balançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Aqui é Fábio, garotão, bola, bola, swinga Vem comigo dançar Vem comigo dançar As na minha pira com a caixa de hoje Vem comigo dançar Vem comigo dançar Aqui é Fábio, garotão Vem comigo dançar Vem comigo dançar Bota no doce, pancadão no bolinho Vem comigo dançar Música